Por norma, regressar ao trabalho depois das férias não é fácil e pode gerar alguma ansiedade e tristeza. A síndrome pós-férias é uma condição normal que pode ser trabalhada, mas caso se prolongue no tempo, deve ser acompanhada por um profissional de saúde mental. A tranquilidade de um dia de praia contrasta com a azáfama de um dia de trabalho. Regressar de férias pode ser complicado mais para uns do que para outros, mas a ansiedade e tristeza trazidas pela retoma da rotina é um pouco generalizada. Vai ser deprimente. Custa-lhe? É que ainda por cima sou imigrante, ainda vou ter que voltar para a França quando as férias acabarem. Portanto, imagina, não é? Difícil, muito difícil. Estamos de férias, ainda por cima fora, que acho que ninguém quer voltar para o trabalho, não é? É sempre uma ansiedade, algum receio de não sabermos lembrar bem das coisas, mas falta sempre tudo à normal. Ansiedade, nervosismo, mas tem que se pagar as contas. Lidamos um bocadinho com o estresse, mas isso é controlável, é normal. Tristeza, ansiedade, melancolia, irritabilidade, dores de cabeça e desarranjos intestinais podem ser alguns dos sintomas associados à chamada síndrome pós-férias, uma condição temporária que não deve ser confundida com uma depressão. Cada vez mais se fala em síndrome porque cá está. Podemos falar de uma tristeza típica do pós-férias, não é aquela tristeza normal, considerada normal para se regressar novamente à rotina de trabalho, mas é muito importante distinguir daquilo que se pode considerar uma depressão. Como é que se pode distinguir? A continuidade no tempo, não é? Se esta tristeza, esta melancolia, estes pensamentos mais tristes relacionados com o voltarmos à rotina de trabalho, independentemente do que fazemos, se continua durante muito tempo, semanas, aí já estamos a falar de um quadro sintomatológico mais grave, nomeadamente uma depressão, e aí um acompanhamento psicológico naturalmente se torna cada vez mais importante. A síndrome pós-férias é por isso uma condição comum, que poderá ser mais ou menos intensa, consoante o período de férias terminado. Esta síndrome pode ser tanto mais intensa, quanto mais duradouras forem as férias, por isso uma das dicas que até se aconselha, podemos falar de algumas, mas pronto, esta é uma importante, é tentar, dentro do possível, quem o conseguir, espaçar as férias ao longo do ano, porque quanto mais tempo se está de férias, a probabilidade desta síndrome se agravar com estes sintomas mais persistentes é maior. Organizar a casa e o espaço de trabalho antes de recomeçar a jornada laboral, retomar ou iniciar rotinas saudáveis de alimentação, hábitos de sono e prática frequente de atividade física, são algumas das dicas para amenizar esta síndrome. Planear as próximas férias, viagem ou uma simples escapadinha de fim de semana, poderá também ajudar a ultrapassar a ligeira angústia provocada pelo regresso à normalidade. O nosso remédio é pensar, trabalhar para as próximas férias, e aí a gente consegue resolver o problema dessa ansiedade que possa surgir. Está mais do que provado de que planear as férias seguintes, ou um fim de semana, uma saída, ou mesmo um fim de semana diferente, seguinte, motiva também. E tudo o que é motivante ajuda-nos também a gerir essa mesma ansiedade, essa mesma angústia. O stress e o ritmo de vida acelerado podem agravar estes sintomas. Com a síndrome pós-férias a ser justificada também, e principalmente com a insatisfação laboral. De recordar que esta é uma condição temporária, que se verificar o agravamento dos sintomas por um longo período de tempo, estes poderão estar relacionados com outro tipo de diagnóstico, como uma depressão. Algo que deverá ser acompanhado por um especialista. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho